É luz que aquece Soprar, vai ser o meu mensageiro Mostrando tudo o que tem No mundo do cirandê Pois quando o vento soprar Vai ser o meu mensageiro Mostrando tudo o que tem No mundo do cirandeiro Passário que canta dentro do viveiro Luz do candinheiro pode se apagar Arara que canta gritar no deserto Com leões por perto querendo atacar Pois quando o vento soprar Vai ser o meu mensageiro Mostrando tudo o que tem No mundo do cirandeiro Pois quando o vento soprar Vai ser o meu mensageiro Mostrando tudo o que tem No mundo do cirandeiro Alguém que adormece em sono profundo Sonhando que o mundo venha melhorar As rugas no rosto de quem envelhece Ninguém aparece pra lhe ajudar Pois quando o vento soprar Pois quando o vento soprar Pois quando o vento soprar Vai ser o meu mensageiro Mostrando tudo o que tem No mundo do cirandeiro Que o vento soprar Vai ser o meu mensageiro Vai ser o meu mensageiro Vai ser o meu mensageiro Mostrando tudo o que tem No mundo do cirandeiro Pois quando o vento soprar Vai ser o meu mensageiro Vai ser o meu mensageiro Vai ser o meu mensageiro Mostrando tudo o que tem No mundo do cirandeiro Pois quando o vento soprar Vai ser o meu mensageiro Vai ser o meu mensageiro Mostrando tudo o que tem No mundo do cirandeiro Quer ser o meu masageiro Ou todas as 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 Oh Legenda Adriana Zanotto